E aí vaqueirama, estou passando aqui no canal de Johan Vlogs para convidar vocês a se inscrever no meu canal o canal do vaqueiro atualizado quem gosta da vida do campo e vídeo de vaquejada lá no meu canal eu também estou postando então eu e Johan Vlogs fizemos uma parceria dele está me divulgando e eu também estou divulgando ele no canal para fazer essa família de vaqueiro estar crescendo mais e mais então é isso, dá a forcinha para a gente e se inscreve no canal dele e também se inscreve no meu canal valeu vaqueirama pessoal, é bom que a crena dela está bonita eu e o Nairão vamos dar uma caminhada tá linda tá linda Vamos lá. 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 Mas tá bom. Galera, chuvinha aqui fina, tá batendo na gente já. Estamos perto de Bacamarte. Mas é isso aí, estamos chegando. Vamos lá. 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 Um círculo. Vamos lá. 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 Galera, percebi um negócio aqui Totalmente diferente de andar nele Do que andar em Pandora Filma aí um pouco o Nairam Trabalhando em Pandora Nairam trabalhando aí a besta Tentar deixar ela mais mole É isso aí rapaziada Se você estiver gostando desse vídeo Já deixa o like Comenta e compartilha Então aqui o Raquel do Bacamar E aí 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 Perdeu mesmo a hidratação na chuva Olha o cabelo dela é bom E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma